Estamos aqui no ponto de vacinação da segunda dose, estou aqui com o doutor Daniel Lissi que vai falar pra gente a situação dos hospitais da UPA no presente momento na nossa cidade. Bom dia, Moriaé. Hoje, dia 9 de abril, a gente precisa de conversar a respeito do comportamento da nossa população em relação ao momento crítico que, na verdade, o Brasil, o mundo vem vivendo e nós estamos dentro de uma macro-região sofrendo um momento crítico também. Isso não é apenas de Moriaé, nós temos as outras micro-regiões e macro-regiões do estado, apenas duas que estão em situação confortável, menos desconfortável, na verdade. E existe, na verdade, um cenário nacional crítico de Covid. Esse cenário crítico de Covid vem comprometendo a nossa qualidade de assistência, vem comprometendo a nossa capacidade de assistência dos pacientes de Covid. Hoje, se tem muito mais pacientes de Covid precisando de cuidados do que existe possibilidade do estado cuidar. Não é o município de Moriaé, não é o estado de São Paulo, não é o secretário. Existe um fluxo muito maior do que você tem a capacidade de absorver. Isso se dá em relação a leitos, ou seja, estou falando de lugar para deitar pacientes. Isso se refere a respeito de respiradores, que são os ventiladores mecânicos, que quando o paciente se agrava do Covid ele necessita. Isso a gente está conversando sobre medicações obrigatórias, que a gente precisa, e de forma crítica, são pontos críticos do cuidado, que nacionalmente estão faltando. Os hospitais hoje têm o dinheiro para comprar a droga, não está faltando dinheiro, não está faltando recurso. Tem o dinheiro para comprar a droga, a gente abre as cotações nas casas, nos hospitais, e não existe como comprar a droga que é necessário para cuidar do paciente. Hoje existem casas dentro da nossa macro região e dentro do município que estão operando há 3, 4 dias já sem medicação adequada. Isso significa para os pacientes de Covid, isso significa para os pacientes de câncer, isso significa para os pacientes que infartam, para qualquer tipo de coisa. São medicações dentro do cuidado crítico do paciente. Então, nós tivemos uma decisão de bom grado, de inclinação da nossa Câmara, parabéns para a Câmara, de se importar num momento tão crítico, em relação, por exemplo, ao momento que a gente está querendo viver, uma votação enorme tentando ajudar o município, tomando uma decisão enorme para o município, que é a questão do hospital de campanha, a gente percebendo que existe realmente uma inclinação para a ajuda do município. Porém, para se formar um hospital de campanha é preciso de médico e nós estamos trabalhando com 30% de dobra do nosso serviço, porque não tem os colegas para trabalhar mais. A equipe de enfermagem trabalha com aproximadamente 30% a 40% de dobra nas casas. De onde nós vamos arrumar pessoas? De onde nós vamos arrumar novos farmacêuticos? De onde se monta uma farmácia se não tem droga para comprar? De onde se arruma respiradores? Se o Estado não tem respiradores para mandar para a gente, a gente não consegue fabricar um respirador de uma hora para a outra. Então, gente, o problema não é vontade de ajudar, o problema não é novos leitos, o problema é capacidade de tratamento. Não existe insumo, não existe medicação, não existe respirador. Se 100 pacientes hoje precisarem, eu posso montar um hospital com 50 leitos, que vai faltar do mesmo jeito. É uma questão de vazão e escoamento, é uma questão de quanto que chega e o quanto que a capacidade surge de absorção. Aí ela está fora da nossa capacidade e mesmo que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo, hoje nós não estamos conseguindo comprar, trazer medicamentos, trazer soluções em relação ao aumento. Então, meio que uma das únicas soluções que sobram, apesar de toda a crise, apesar da gente entender tudo o que está sendo crítico em relação financeira, em relação social para o município e para o país, porque você não pensa que é só o município nosso que está sofrendo, uma das únicas formas que a gente está encontrando é tentar reduzir a quantidade de pacientes que entram pelo sistema. Você sabe como a gente faz para fazer isso? Está sendo falado desde março do ano passado. Usar máscara, ficar em casa, reduzir circulação, respeitar. Então, hoje está existindo dentro do Brasil, da nossa população, uma questão de falha da cidadania, porque o Executivo hoje precisa tomar decisões que os cidadãos não tomaram. A gente precisa alterar o comportamento de uma população à força, porque a população não se dá conta que ela precisa se comportar de forma adequada. Então, hoje a gente toma uma posição drástica, igual foi tomada pelo município nesta semana, porque está chegando muito mais paciente para ser cuidado do que a gente tem capacidade de cuidar. E não tem como comprar, não está faltando dinheiro para o município de Muriaé. Não tem como, não tem como comprar, as casas não conseguem comprar mais drogas. Então, eu preciso, nós precisamos que você não adoeça agora, que sua mãe não adoeça agora, porque você não tem lugar para deitar. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, se a gente exercer a nossa cidadania, que significa a gente se cuidar, a gente não aglomerar, a gente usar máscara, a gente conseguir ficar em casa, não estaria sendo necessário, a gente está proibindo, uma série de coisas que estão proibindo no município. Só que a gente não faz. Tem um ano que se bate na mesma tecla, as orientações são as mesmas de março do ano passado. E a gente não faz. Então, hoje existe um conflito, não é político, ele é de cidadania. Nós, cidadãos, precisamos alterar o nosso comportamento, porque você, cidadão, se você se infectar agora, não tem vaga. Não tem vaga. Então, por quanto tempo lockdown não serve, lockdown não serve para nada, é restringir. Serve sim, a gente reduz a quantidade da taxa de infecção, e vai reduzir a quantidade de pessoas que estão chegando no serviço. Por um tempo, por quê? A vacina está chegando. A gente consegue, dentro de abril, vacinar até 60 anos dentro do nosso município. E se vocês pegarem os números hoje, tanto de UPA, quanto do Hospital São Paulo, quanto da Fundação, vocês vão perceber que antes, aquilo que era 80%, 70% de internação, acima de 75 anos, a coisa está invertida. Nós estamos agora com 70% de internações, de pacientes abaixo de 75 anos, abaixo de 70 anos. Então, nós precisamos de um pouquinho de tempo, nós precisamos que vocês diminuam um pouquinho a taxa de infecção, que cheguem menos na UPA, para o nosso sistema conseguir abraçar todo mundo, e não morrer gente asfixiada, em cadeira, sem que a gente consiga cuidar, que é um grande conflito que a gente tem. Então, a gente pede, hoje a Muriá, é um comportamento de cidadania. O Executivo está fazendo o que pode. Não está faltando dinheiro. Não faltam ações, solicitação Estado, solicitação FIA, Ministério Público, Ministério Público do nosso lado, o tempo inteiro aqui em Muriá. Está faltando comportamento da população de Muriá, para que a gente possa sair dessa crise juntos, e de forma melhor, mais amena. Hoje, nós não estamos falando que nós não vamos sofrer. A gente está tentando sofrer menos. Tá joia? Então, por favor, população de Muriá, é o máximo que vocês conseguirem se restringir. Não adoeçam agora, porque não tem como cuidar de você de forma adequada, porque está faltando tudo no Estado. Tá joia? Então, é um apelo que a gente faz, para vocês entenderem o nosso desespero, para vocês entenderem as nossas ações, a gente só precisa que vocês respeitem as regras que estão aí desde março do ano passado. Só isso. Apenas é um apelo. Desculpe o tom, mas é realmente um desespero da gente não conseguir cuidar. Obrigado pela atenção. Prefeitura. Trabalhando todos os dias por uma Muriá é melhor.